Nós vamos ainda falar muito de BBB, isso não é uma ameaça, é a verdade dos fatos. A gente ainda se encontra domingo, eu particularmente. No domingo estarei com vocês logo depois do BBB, e na terça-feira estaremos com o grande elenco de Splash Show, numa festividade imensa pelo fim do BBB de número 22. E eu estou mentindo, ainda não acabou o programa. Se você for embora... Eu estava preocupada aqui. Se você conhece algum amigo que deixou, fechou essa live quando comecei a me despedir, por favor, peça para ele voltar, porque nós temos um VT... Assim, ó, definitivamente o campeão deste ano vai ser um homem. E nós chamamos o último homem a vencer o BBB para dar sua opinião a respeito do BBB 22. Senhoras e senhores, César Lima opina... Pode pôr no ar, Paulinho. Alô, alô, meus amigos do Splash! A Aline, ao Leandro e ao Inoxidável, meu amigo Chico Barney. E a ausência de mulheres nesta final se dá por ausência de graciosidade entre as participantes desta edição. Não teve uma figura icônica, uma fada encantada, como tinha nas outras edições, e não despontou. Acho que as gurias foram numa narrativa meio aí de que isso seria fácil e inerente à condição feminina e não protagonizou aí questões pessoais, eu diria, de grandes histórias, grandes emoções, grande entretenimento para nós nas figuras femininas desta edição. E aí predominou o macharil, né? Aquilo ali tá fedendo aí a testosterona, né? Eu acho que fica na história aí o pior Big Brother da história, né? Infelizmente o elenco não deu liga, não casou. Aí os perfis ali não se antagonizaram, não se rivalizaram, né? E também na sua individualidade também não funcionou, né? Acredito que por isso sobrou aí a figura aí controverso, o Arthur Aguiar aqui fora com situações totalmente deploráveis e que lá no jogo lá o público fica achando pelo em ovo pra poder defendê-lo e fazer dele ali o campeão justamente porque ele foi muito excluído e aí o público comprou o BO dele, né? Nesse sentido e também ele organizou bem forte uma estratégia ali junto com os perfis de fofocas que hoje tendencionam ali a formar a opinião popular, né? E o que acontece lá dentro ele foi cravado como vítima, né? O de exclusão, né? E dessa forma aí deu uma reviravolta. Passou de o excluído e aqui fora o linchado virtualmente, né? O cancelado aqui fora pra um virtual campeão do Big Brother, né? E aí numa edição muito controvérsia, muito dúbia, muito insoça e fica esse meu protesto de lamento, né? De lamento por ter uma edição aí tão fracassada. O legendário César Lima, com opiniões fortes, ele falou que é o pior BBB de todos os tempos, que o elenco não deu liga, que, enfim, que sobrou o macharil e que a casa está fedendo a testosterona. Muito obrigado, César Lima.